E pra mim no Dead você só ganha a partida de kill e você mata todo mundo Se não matou todo mundo você não ganhou a partida Fugiu 1 você não ganhou a partida Estábulo fraturado Aquele mapa da outra partida era o novo gente Eu não lembro Era? Eu não lembro se era Não sei se era Eu não vi nada sobre a DLC na real Conferindo tudo agora Vi um aqui Puts Wait a second Pera aí Vamos dar aquela corrida Ah nossa Por que foi tão Acho que ele vai evoluindo com o tempo essa corrida Né velho Essa corrida vai upando com o passar da partida Né Lado errado filhão Acho que vai passando né velho Não é possível Porque Tem as vezes Depois ela começa a durar mais Dá a impressão Sei lá Deve ser isso Porque ali durou muito rápido Vocês viram Vem fazendo O gerador do celeiro O gerador do celeiro velho Tá aqui ainda o cidadão A cidadã no caso Olha só Dura menos tempo no começo Sei lá Foi a impressão minha também Sei lá Vai saber né Sai do cara do gancho Eu vou botar ela no gancho agora Deixa eu ir lá no celeirinho Com licença Tá muito feitinho aquilo lá Pro meu gosto Eu tenho um pessoal indo lá salvar ela Ela fez muito isso aqui Já devem estar completando isso aqui Daqui a pouco Isso aí Agora deixa eu pegar Aquele pessoal que tava indo lá Que eu vi O alguém passou por aqui Ah olha a aura dele velho Foi aquele negócio que eu botei né Pô que negócio é bom Esse negócio é bom velho O negócio que eu botei é bom Ué Caralho Eu achei que eu tava sossego Let's go Ah droga Ah eu tenho que calcular o time melhor Ah recarregou recarregou Batiu duas vezes Boa foi bom Ele tá sangrando né Bastante Sangra bastante Ai Porra Árvore desgraçada brother Mas que merda de árvore né Pulou 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 Ah eu errei Não 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 foi a beat man Pô deixaram a moça entrar no struggle velho Nossa Os caras são muito Ingrato Só que ela tá naquele gancho ali né Um gancho aqui Um gancho aqui Ah soltaram ela Acabaram de soltar ela ali Começaram a fazer isso aqui Acho que Eu nem vou olhar ali Eu vou direto Eu tô preocupado com esse gerador aqui Oh Sabia velho Começaram a fazer aqui de novo Bom ele Regrediu bastante aquele gerador lá Tava bem feito Nesse gerador aqui Eu vi alguém aqui Sabia que eu tinha visto alguém aqui Aí ó Você não foi pro gancho ainda né Tá lá Correu Eu vou tomar um stun Uou Uou Isso foi muito OP velho Olha a distância que eu corri velho Caraca eu virei maratonista Não Eu corri muito Cara eu corri muito velho Vocês viram Mano eu fui muito longe Cara Bizarro Bizarro quão longe eu fui ali cara Bizarro Sabia velho Olha isso Olha isso Olha o quão longe que eu vou Não tem saída aqui Puta merda Isso aí Tá aqui Tá aqui Não 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 vai dar tempo Não Não vai dar tempo Não Não vai dar tempo Vem cá 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 Pegar na raça mesmo Sem o sprint Porra Velho Porra É louco Hein É louco Hein Tá maluco Hein Essa fera Essa fera Foi Gancho Morreu né Opa Que que aconteceu Que que aconteceu Ah ele sangrou Até a morte Velho Ele sangrou Até a morte Será que tem alguém Revivendo ele Mas ele tá no limite Da revivência Ele tava por aqui Velho O que ele tá O que ele tá Aqui dentro Puta agora Ah levantaram ele É assim É assim então É assim então Aham 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 Calma aí Eu errei Cara Corre 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 Que eu sou rápido Corre 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 Ah, mas velho, eu tô no meu poçante aqui que tá foda. Eu tenho aquele tênis de rodinha, tá ligado? Esse killer tem aquele tênis de rodinha, velho. Pô, o tênis de rodinha é foda. É o jaquetinho de couro, o tênis de rodinha. Ele tá todo style, mano. Tá louco? Tudo da puta, velho. É, não tô te vendo, não. Tranquilão aí. É, não te vi mesmo. Bote a sua. Tá aqui. Ah, mano, eu achei que ia recarregar mais rápido, mas foi muito demorado. Vai subir ali? Ah, não. Ah, se não é desses. Ele é. Agora aqui eu pego ele. Ele foi pro outro lado. Merda. Perdi ele ali tão rápido que é esse killer. Ah, de novo não. De novo não. Ah, velho. Ah, velho. Tá me fazendo perder tempo. Os outros tão indo pra... Ele tá indo com os outros amigos dele? Sério mesmo? Aí você cagou o job do pessoal aqui, né, velho? E um rolê. Pra o foda-se. Deixa eu dar uma... Pocada no gerador aqui, na real. Gabeja de estrela, gente. Só um pouquinho. Essa porra aqui também. Tem um cara que tá sangrando há muito... Ah, é o carinha que eu acertei agora, né? Ele tá sangrando forte. Tô fazendo esse gerador aqui, ó. Ô, correu. Vem, 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 vem. Por favor, cansa. Por favor, cansa. Ah. Por favor, cansa. Eu tenho que olhar mais a minha barra de spint ali. Será que tem uma barra ali? Não sei se... Foi. Ah, tá, tá bom. Esse aqui foi pra vala, né? Eu não lembro. O outro caiu no chão. Eu não vi, velho. Não prestei atenção. Droga. Tô focado tentando pegar ela. Não sei onde é que ele caiu. Não sei onde é que ele caiu, mas ele tá caído. Cadê o que mal foi feito? Achei que ela ia morrer, mas ela não morreu não, né? Tudo isso que azar. Agora ela vai morrer, né? Agora foi, né? O outro tá caído ainda. Ahn... Mas agora, onde é que... Onde é que o cara caiu, velho? Não sei onde é que o cara caiu, né? Isso que é foda. Agora vai ficar a partida inteira, simpá. Onde é que essa porra aqui, hein? O cara nem gostava de vir aqui pra... Não. O gerador lá... Já fui, né? Fora isso. Ah, eu não prestei atenção onde ele caiu, velho. Acho que era lá pro outro lado do mapa. Era pra lá. Vou lá dar um... Um check-up. Puts! Espero que ninguém tenha visto isso. Será que ela não tem nenhum gerador? Tudo feito já. Lobinho, lobinho. Tem alguém vindo aqui fazer o tempo todo. Ah, não. Caralho, cadê? Ah, ele levantou o cara. Caralho, mano. Não é possível. Bom, pelo menos ele levantou o cara. Eu não ia achar ele nunca. Cara, olha... Ah, fiquei velho esse hatch aqui. Acho que eles estão muito tentando fazer aquele de lá, ó. Caralho, eles não estão fazendo nada. Por que eles não estão fazendo nada, velho? Estão ficando de gerador em gerador. O que? O que? Ah, estão se curando. Putz, aí foi vacilo. Aí foi vacilou. Aí vacilou. Como assim, cara? Por que você fez isso? Por que você ficou agachado ali? Lavar ele pra máquina lá de novo. Olha lá. Máquina agrícola. O cara é... O cara é fazendeiro, velho. Perdido de vista no meio dessa plantação aqui do caralho. Não estou nem nada. Ainda bem. Ainda bem que eu virei uma direita ali e não virei uma esquerda, não é verdade. Sim. Quando eu estou sobrevivente, eu nunca acho. É, é verdade, né? Também eu tenho um azar que quando eu estou sobrevivente, a escotilha é simplesmente, né? Nunca vi disso. Será que ele viu já? Só que ele está muito curado, velho. Puta merda, mano. E agora? E agora, chat? Ele está full health. Vou ter que caçar ele pelo mapa. Porque, se não... É, fugiu. A gente tinha o que fazer. Ele estava com a vida cheia ainda. Eu não tenho noede, né, velho? Eu tenho que deixar esse idiota de usar noede. Mentira. Idiota usar... Mentira, não. Foi bom. Eu acho 3 é uma vitória, né? Se você leva 3 de 4, é uma vitória. Pera, se você leva 3 de 4, ficou estranho. Tchau, tchau. E aí